Porque se me matarem, eu peço que seja julgado imediatamente. Manda aí, superchat aí, pessoal, que o Leandro vai contar tudo. E o Bahia perdeu ontem para o Flamengo, na fonte nova, que é 1 a 0. Eu não vi o jogo, que tristeza, que destreza. Bom, não vou entrar nesse terreno aí, porque a minha perspectiva é muito pior que a sua. A minha é de cair. Eu vi ontem, né? 66% de cair, mas ainda tem tempo. Ainda tem tempo, dá para virar. Vamos cantar o hino do Corinthians em linguagem neutra, que aí a gente resolve. Canta aí, canta aí. Como é que seria? Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente entre os nossos corações. Salve o Corinthians, de tradição de horas mil, tu és orgulho dos desportistas do Brasil. Boa, desportistas. Teu passado é uma bandeira, seu presente é uma lição. Figura sempre entre os primeiros do nosso esporte em bretão. Entre os primeiros. Entre os primeiros. Corinthians grande, sempre altaneire. És do Brasil, o clube mais brasileiro. Muito bonito. Isso aí vai resolver, o Corinthians, tenho certeza. Tchau. 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 Tchau.